PIRATAS DE CASAIS A mulher consegue ganhar mais dinheiro que sua mulher consegue gastar E uma mulher de sucesso? É aquela que consegue encontrar um homem desses O casalzinho na praia, depois de tomar tanto sol Já tava todos dois vermelhos A mulher já invocada Que toda mulher que passava o marido olhava Olhou pra ele e reclamou Disse, é impressionante Vocês homens são todos iguais Querida, não é que nós homens somos todos iguais O problema é que vocês mulheres são todas diferentes Valdir chegava todo dia em casa doido pra fazer amor com a mulher E ela dizia que tava com dor de cabeça E quando foi um dia ele entrou direto pro banheiro Tomou banho, saiu nudo, os pés à cabeça Apontou na porta do quarto com o Zé sem osso dele Cheio de um pó branco A mulher jogou o controle remoto no chão Olhou, disse, ai amor, vou dormir com o tocador de cabeça Com enxaqueca Aí viu que o bigolinho de Valdir Tava cheio de um pó branco Disse, que diabém sair branco no seu pinto, Valdir Eu disse, calma meu amor, isso aqui é aspirina em pó Eu só quero saber se você vai querer vir orar ou vir o supositório Resolva logo E na madrugada de sapo domingo, bem cedinho O marido chega na ponta do pé Vai se ajeitando pra se deitar Tirando a roupa devagarzinho A mulher desperta, olha pra ele e diz Seu safado bandido Isso são horas Se calma mulher Você tá ficando doida Eu tô me vestindo pra gente ir à missa Bora logo, bora, bora E a mulher chegou de surpresa Pegou o marido com a empregada Ela disse, o que é que você está fazendo aí? Eu, eu, eu tô mijando E a Marlene, o que é que está fazendo aí? Olha, se você não me avisa, eu ia mijar em cima dela E aí foram perguntar pra Selma Solteirona, com mais de 50 anos de idade Por que é que ela não arrumava o marido? Ela disse, eu já tenho um cachorro que dorme o dia inteiro Um gato que passa as noites fora Um papagaio que só fala palavrão Pra que é que eu vou querer um jazz do marido? E o marido morreu, rapaz Não demorou uma semana A mulher morreu também de tristeza Chegou no paraíso Começou a procurar o marido Encontrou e disse Querido, querido Ai, que bom a gente se encontrar aqui no paraíso Vamos viver juntos pra sempre Ele disse, não Epa, peraí O trato lá na terra foi até que a morte nos separa E a mulher de Valdir chegou mais cedo em casa Pegou o Valdir com a empregada fazendo secha Aí disse, mas que coisa mais feia, Valdir Feia, mas mexe gostoso E a mulher abriu a porta do banheiro de surpresa Pegou o marido do banheiro Fazendo aquele negócio que os adolescentes de 14, 15 anos Gostam muito de fazer quando vão tomar banho, né? Aí disse, o que é que você está fazendo? Eu lavo o meu Zé sem osso na velocidade que eu quiser E a mulher foi perguntar pro marido Querido, você acredita em amor à primeira vista? É lógico que eu acredito, rapaz Se eu tivesse olhado mais de uma vez pra você Eu não tinha casado E a mulher leu na internet que o mundo está perto de se acabar Chegou pro marido e disse Meu amor, meu amor, estão dizendo que o mundo vai acabar Ai, meu Deus Vamos supor, meu amor, que o mundo fosse acabar daqui a 15 minutos O que é que você fazia? Eu? Eu faria o Sérgio com você E os outros 14 minutos? No meio daquele amor gostoso, casal recém-casado O marido olhou pra mulher e disse Querida, querida, me diga que eu sou o seu primeiro homem Que eu sou o primeiro homem da sua vida Ai, pode até ser Sua cara não me é estranha E a mulher estava fazendo aquele curso de etiqueta Chegou em casa de noite irritada com o jeito do marido de pegar ela na cama Ai disse, olha lá, eu vou logo lhe dizendo Exijo bons modos na cama Assim como tenho o direito de exigi-los na mesa Ai ele disse, tá bom Ai se levantou Ai foi no espelho, pinteou o cabelo Passou desodorante Ai voltou pra cama Ai eu disse, e agora? Tá tudo bem? Ela disse, tá ótimo Então me passa aí o chibiu, por favor E as mulheres tudo do salão fofocando Ela disse, ah, esses maridos de hoje são diferentes demais O meu marido é todo moderno Eu botei o apelido dele de marido DVD A outra disse, por quê? Isso é porque ele deita, vira e dorme A outra disse, ah, então o meu Eu vou botar o apelido dele de marido DVD-R Sabe o que é? Deita, vira e dorme e ronca Ai a outra disse, pois o meu Eu vou chamar de marido CD E como é? Come e dorme Ai a outra tava lá no cantinho fazendo as unhas E disse, ah, pois o meu é mais velho, querida Ele toma aquele comprimidinho azulzinho E o apelido dele é marido VHS Mas por que VHS? VHS é muito antigo, querida É? Mas são várias horas de sexo O Chico encontrou com a mulher dele no shopping E viu que ela tava usando a aliança do dedo errado Naquele dedão que a gente costuma estirar pros outros Aí disse, oxe, meu amor Que danado é isso? Você tá usando a aliança no dedo errado? Isso é porque eu descobri que eu casei com o homem errado E Valdir foi prestar queixa de roubo Doutor, o ladrão entrou lá em casa De madrugada, rapaz Nem eu, nem minha mulher A gente percebeu Aí o delegado registrou a queixa No dia seguinte mandou eu chamar Valdir Aí disse, olha, o elemento tá preso Agora só falta recuperar o que ele roubou Eu posso falar com ele, doutor delegado? Mas por quê? Não, é porque se ele me disser Como ele conseguiu entrar lá em casa de madrugada Sem acordar a minha mulher Eu retiro a queixa E ele pode ficar com tudo que ele roubou Três amigos estavam numa pescaria No meio do mar, no barquinho Aí um dos três disse Rapaz, essa pescaria me custou caro, viu? Tive que prometer pra minha mulher Que iria almoçar com minha sogra Esse final de semana, ó O outro disse pra mim Custou mais caro ainda, rapaz Eu tive que prometer a minha mulher Lavar a louça do jantar Assumando a todinha Aí o outro disse Põe, pra mim saiu de graça Só, ah, é por quê? Por quê? Sabe, eu disse a minha mulher assim Hoje eu gostaria de passar o dia todinho Peidando ou pescando? O que é que você prefere, meu amor? E no cinema, no meio do filme Um casal que tava na frente Começou a brigar e falava e falava Aí o cara que tava atrás Não aguentou não Ele disse, ei, por favor, por favor Eu não tô conseguindo escutar Nenhuma palavra Aí o marido olhou pra trás E disse, e por que você tá querendo saber O que eu e minha mulher Tamo aqui discutindo? O que eu e minha mulher